E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo, só que vamos lá com Battlefield 3, a última DLC agora que saiu, Endgame no modo Air Superiority, que é como se fosse o Tank Superiority só que com um avião, enfim. Ele tinha no Battlefield 1944, se não me engano, como modos onde só tinha avião e tal, você podia ficar nos porta-aviões, era como se fosse uma luta só no ar. Enfim, aqui em vez de você começar no porta-aviões ou coisa do tipo, você simplesmente respawna numa aeronave e começa a voar e é mais com quest, ou seja, tem vários pontos, tem três pontos na verdade, em alguns mapas tem menos, ou não, na verdade é sempre três pontos, que você tem que capturar ali e sair matando todo mundo enquanto isso, entendeu? É como se fosse um com quest normal, só que só com aviões. O total de aviões no ar, cara, se não me engano é 12 contra 12, mas tem servidores que tem muito mais, se não me engano é 12 contra 12, eu posso estar enganado, mas é porque é muito avião mesmo, mano, no ar. Eu acho que é muito mais que 12, o que faz o modo ficar um pouco caótico, porque eu estou fazendo um vídeo desse daqui e não, sabe, capture the flag com as motos e tudo mais, porque, cara, isso foi realmente que mudou, sabe, um modo novo mesmo que tinha, que trouxe no jogo. E também porque eu acho que ele é bem desbalanceado, na verdade, é porque, tipo, simples, no Battlefield de 1944, se não me engano, não tinha os Headseekers, que é os, tipo, os mísseis teleguiados, sabe, por calor. E, cara, isso é um pouco de... não vai apelação, mas incomoda bastante, sabe, porque 300, sabe, 300 pessoas mirando você, você usa, tipo, flares em um, depois o outro já... Ih, já acontece outra coisa e já tome mísseis de todo lado e tal. No Battlefield de 1944, eu sou metralhadora, então ficava uma coisa mais, sabe, equilibrada. E também eu vou dizer uma coisa, cara, se você não for um piloto, sabe, mais ou menos experiente aí, que jogou, nossa, bastante aí com seu avião, nos mapas com Quest e tal, cara, você vai passar um pouquinho mal aqui, cara. Sem brincadeira. Até quem é um pouco mais experiente vai passar um pouco malzinho até se adaptar ao tipo de jogo, porque é bem diferente, sabe, você ir dois contra dois e aqui contra, sabe, 300 mil pessoas ao mesmo tempo. E fica um negócio bem caótico, tem hora que você entra no meio da batalha e 600 coisas acontecendo ao mesmo tempo, 100 pessoas indo por cima, por baixo, míssil atirando, bala voando. E o cara é idiota, então é bem cruel, cara, sem brincadeira, é bem cruel. Também, eu não sei se é só comigo, mas o avião russo, eu esqueci qual é o novo, acho que é o MiG, não sei, ele é um pouco mais rápido que o avião americano, o F-18. Mas o F-18 parece que ele tem, a manobra dele é um pouco melhor, cara, sem brincadeira, até quando eu tava jogando com os americanos e tal, eu achei bem mais fácil manobrar o F-18 do que o caça dos russos. Não sei se, não sei se é só eu, mas eu achei, entendeu? E até essa pequena coisinha aí faz com que tenha um certo desbalanceamento, mais ou menos, nem tanto, porque às vezes depende bastante do seu trabalho em equipe com a galera. Porque sim, você precisa lá de um trabalho em equipe, se você não quiser só sair matando todo mundo e realmente querer ganhar o negócio. Mas, sei lá, cara, só um aqui e um ali, mas nada demais que vá quebrar o jogo, nem nada do tipo. Ainda continua sendo uma parada bem divertida e o meu jogo tá em russo porque eu comprei, ó, das antigas, tempo que tinha lá, e eu não tinha dinheiro, muito dinheiro e eu botei em russo. Eu botei não, né, eu comprei o russo que era mais barato e eu esqueci de botar lá o negócio pra traduzir, então, pois é, tá em russo. Mas eu tô com a minha conta e tudo mais. Mas eu não vou trazer outros vídeos de Battlefield 3 com isso daí, porque eu não gosto de jogar com aviões, eu acho os controles muito ruins pra PC, eu acho. Sem brincadeira, tem outros que tem os controles muito melhores. Enfim, tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui! Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda, se inscreve aqui do lado, ó, no botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui!